Sandra, me perdoa, por favor, eu juro, eu juro que eu não vi a pessoa que fez isso, você tá aqui Sandra? Estou Jefferson, eu continuo aqui, presa nos seus pensamentos. Me perdoa, por favor. Amor, eu já te perdoei, agora é a sua vez de se perdoar. Eu não consigo, eu queria ter morrido no seu lugar, ter me jogado na frente, feito alguma coisa, qualquer coisa. Ai meu Deus, por que? Eu não consigo amar mais ninguém, eu só penso em você. Aquele dia, quando eu acordei, era o dia mais feliz da minha vida. Eu também não te vejo, parecia um sonho. Mas então, então aquele filha da puta apareceu, por causa da merda de um celular e te matou. Meu Deus, que porra, eu não aguento. Você consegue me ver? Não, eu só te ouço, é como se minha mente nem estivesse aqui. Jefferson, você não teve culpa. E aquela pessoa que fez isso comigo, eu já perdoei. Não, isso de novo não, eu não quero saber, eu não vou perdoar ele. Coloca a mão no seu coração. Não, para, por favor. Consigo. Consigo. Não sei alguma coisa na minha cabeça. Só vai embora. Coloca a mão no seu coração. Não, por favor, para. Só para, por favor. Você já foi ressignificado.